Em Totalmente Demais, Débora, Cassandra e Hugo vão se surpreender com a volta repentina de Suellen. Débora que demorou a encontrar o amor depois de decepcionar com Fabinho. Finalmente se acertou com Charles e na novela Totalmente Demais, Débora irá sofrer mais uma desilusão amorosa. A ex-mulher de Hugo e mãe de Débora e Cassandra vai chegar de repente na novela. Então Suellen decide armar um plano. Ela vai beijar o namorado de Débora, o Charles, e bota ele contra ela. E ela também vai pedir para Débora ir morar na casa dela. Tudo para arrancar dinheiro de Hugo. Cassandra até tenta impedir, mas não tem jeito. Ela está muito magoada e decide ir morar com a mãe. Charles até tentará explicar, mas Débora não quer saber. Cassandra vai tentar ajudar Débora e o Charles e desmascarar de vez por todas Suellen. E esse foi o resumo aqui do canal 1900. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando dessa reta final da novela Totalmente Demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.